Você está solteira, solteiro, viva todo dia como se você fosse encontrar aquela pessoa hoje. Se vista de manhã como se fosse encontrar a pessoa. Você não sabe? Um dia vai chegar. É ou não é? Um dia você vai encontrar. Você não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Então se vista como se fosse encontrar hoje. Trata o seu marido hoje como se ele já fosse o homem que você crê que ele vai ser amanhã. Seja a esposa do homem que você quer que ele seja. Você vai estar tão feliz quando ele se libertar dos vícios, quando ele voltar para casa, quando ele for aquele homem que você sempre quis que ele fosse. Como é que você vai estar? Seja essa pessoa hoje. Isso é fé. Você está realizada por uma coisa que você tem certeza que ainda vai acontecer. Isso é fé. Fé é a certeza de coisas que ainda não aconteceram. Então não é só uma certeza assim mental. É uma certeza de tal forma que você vive essa certeza todos os dias. Você anda com essa certeza. Você sabe dessa certeza. Não adianta. As pessoas falam coisas. As circunstâncias ali ao seu redor estão falando o contrário. Mas você tem tanta fé. Você tem tanta certeza. Que nada te abala. Que nada te abala.